Alô, bom dia, estamos de volta nesta terça-feira 15 de outubro de 2024, sejam todos bem-vindos. E quero começar esse vídeo mandando um abraço para o advogado e economista Fábio Talhari, a quem eu sigo no X já há um bom tempo, pois hoje tive a surpresa de ler um comentário muito favorável a esse canal por parte do Fábio Talhari, ele elogiou esse canal dizendo que é parada obrigatória por conta das notícias que nós trazemos, o que muito me alegrou e o que muito me incentiva. Muitíssimo obrigado pelo elogio, Fábio, um imenso abraço, Deus te abençoe. Bem, eu tenho também outros abracitos para mandar, mas farei isso só no final do vídeo para que você fique até o final do vídeo. Meus queridos amigos, há um mês eu publiquei este vídeo, cujo título é Rizbolá revela enorme base subterrânea de mísseis. Lembram desse vídeo? Pois é, muita gente chegou a comentar aqui, deixar o comentário aqui, dizendo que era fake, que tudo aquilo era uma armação feita por inteligência artificial. Teve gente que disse que era apenas um joguinho de computador. É, isso aí é um joguinho de computador, eu já joguei isso aí. Pois é, só que não, não é bem assim. Esses túneis altamente equipados e requintados existem sim, e Israel está desmontando-os aos poucos. Pois é, ontem o Ministério das Relações Exteriores de Israel divulgou essas imagens. Mas preste atenção, são imagens que confirmam sim que o Rizbolá tem uma rede de túneis muito bem equipada, muito bem construída. E aí estão as imagens. O texto do Ministério das Relações Exteriores diz que A IDF desmontou um amplo complexo subterrâneo do Rizbolá, abastecido com armas, munições e, prestem atenção, motocicletas, prontas para serem usadas em uma invasão a Israel. Soldados das IDFs localizaram um complexo subterrâneo de 800 metros de extensão, que servia como centro de comando para as forças raduando o Rizbolá desanota. Dentro do complexo subterrâneo, as IDFs encontraram mísseis, que podem ser disparados por helicópteros, encontraram morteiros, motocicletas, alojamentos e meios para estadias de longo prazo, incluindo cozinha abastecida com alimentos e suprimentos. Segundo a IDF, o Rizbolá pretendia mobilizar essas armas como parte de seu plano de invasão para conquistar a Galiléia e incorporar este túnel deliberadamente a centros de comando subterrâneos abaixo de uma área civil no sul do Líbano. Ou seja, um complexo realmente muito grande de túneis. Bem, a questão aqui é a seguinte. A IDF concluiu que esses túneis estavam abastecidos para um grande ataque à Galiléia, aos moldes do 7 de outubro do ano passado. O porta-voz da IDF, Daniel Hagari, disse, abre aspas, Eles estavam planejando com essas motocicletas aqui, entrar em Kiriath-Shimona, em Iftah, em vilas e posições dentro de Israel e conduzir um verdadeiro massacre. Eles estiveram aqui há apenas alguns dias. Faremos o que for preciso para proteger o povo de Israel. Bem, essa descoberta e esse desmonte desses túneis, claro, deve ter evitado aí uma outra grande tragédia sobre Israel. Imaginem centenas de motocicletas invadindo pequenas cidades, pequenas vilas, com ocupantes desses veículos, com morteiros, com foguetes ou mísseis. Realmente seria um grande massacre. Mas então está aí a confirmação de que o Hezbollah, sim, tem um complexo de túneis de realmente impressionar. Muito bem estruturado, com, inclusive, capacidade para a permanência de seus ocupantes por muitos dias. Cozinhas, banheiros, enfim, como vocês viram aí nessas imagens. Bem, agora uma notícia preocupante publicada pelo Financial Times em relação ao estoque de armamentos ou interceptadores de mísseis e foguetes de Israel. Vejam só, o Financial Times reportou que, de acordo com um relatório britânico publicado ontem, Israel está enfrentando uma potencial escassez de interceptadores de foguetes e mísseis em seu conjunto de defesa aéreo em meio à guerra de um ano em Gaza e no Líbano, e enquanto se prepara para um possível conflito crescente com o Irã. Segundo o Financial Times, Washington está auxiliando o Estado judeu a abordar o assunto, em particular, por meio do sistema de mísseis e defesa aérea de alta altitude terminal, cuja sigla é THAAD. Mas Jerusalém deve, cada vez mais, priorizar alvos para manter a sua forte defesa, diz o Financial Times, ou seja, diminuir o número de frentes de ataque para ter estoque para a defesa, para a sua defesa, porque quanto mais frentes de ataque, evidentemente, mais Israel será atacado, e aí o cobertor ficaria curto, é o que se depreende aí da leitura. Diz o Financial Times que o problema das munições de Israel é sério. Ele citou uma frase de Dana Stroh, ex-oficial de defesa dos Estados Unidos, que disse que, se o Irã responder a um ataque de Israel e o Hezbollah também se juntar a esse ataque, as defesas aéreas de Israel ficarão esticadas no limite, disse ela. Ela acrescentou que os suprimentos não eram ilimitados, e que o Washington não conseguiria manter o fornecimento contínuo para a Ucrânia e Israel no mesmo ritmo. Já o CEO da indústria aérea espacial israelense, Boaz Levy, indústria que produz interceptadores de mísseis, acrescentou que algumas de nossas linhas estão trabalhando 24 horas, 7 dias por semana. Nossa meta é cumprir com todas as nossas obrigações. Mas isso quer dizer, sim, que também essa indústria está no limite para fornecer os interceptadores necessários. O sistema de multicamadas de Israel, diz o Financial Times, inclui o Iron Dome, usado para abater mísseis de curto alcance, o David Slinger, usado para interceptar mísseis de médio alcance, e o sistema Arrow, projetado para interceptar mísseis balísticos de longo alcance. De acordo com o ex-general das Forças de Defesa de Israel, Assaf e Orion, Israel não foi totalmente testado ainda, já que o Hezbollah, apoiado pelo Irã no Líbano, não liberou toda a sua capacidade. Eu venho falando sobre essa capacidade porque Nazalá, informado há vários anos, há cinco anos atrás, que o Hezbollah possuía 150 mil foguetes prontos para serem disparados por Israel. Mas, de acordo com Assaf e Orion, este uso está sendo bem moderado, o que quer dizer que o Hezbollah, então, ainda conta com centenas, milhares desses foguetes. Ele disse, O Hezbollah só vem disparando cerca de um décimo de sua capacidade estimada de lançamento pré-guerra, algumas centenas de foguetes por dia, ao PAS que poderiam lançar até 2 mil foguetes por dia. Isso ele disse ao Financial Times na mesma reportagem. Parte dessa lacuna, diz ele, é uma escolha do Hezbollah de não ir com tudo. Mas, segundo ele, o Hezbollah tem o suficiente para montar uma operação forte. Bem, para vocês terem uma ideia, aqui está uma imagem do estrago que um foguete pode fazer. Essa imagem foi publicada ontem pelo Times of Israel, de um ataque do Hezbollah a um bairro de Haifa. Vejam só, é realmente impressionante o impacto de um foguete. Imaginem centenas, milhares de foguetes sendo disparados. É evidente que muitos passarão pelo sistema Iron Dome. Então, está aí uma preocupação, realmente uma preocupação para Israel, se o Hezbollah estiver contendo, segurando os seus foguetes para um ataque coordenado com o Irã, como resposta ao provável ataque de Israel, que, segundo Benjamin Netanyahu, não será de fato sobre, não será um ataque às refinarias de petróleo do Irã, nem tampouco ao seu complexo industrial nuclear. Pois é, essa foi uma promessa que Netanyahu fez de ontem para hoje para Joe Biden, o presidente americano. Netanyahu se comprometeu com os Estados Unidos de que não atacará nem as refinarias de petróleo, os poços de petróleo do Irã, nem as suas instalações nucleares. Então, fica a pergunta, o que Israel atacará? Certamente atacará, então, o complexo militar do Irã, visando a eliminação de suas lideranças. É o que se depreende. O ataque seria, então, a bases militares, apenas ficaria restrito a bases militares. Bem, em relação a esse ataque que está sendo anunciado há vários dias, muitos analistas estão dizendo que é para essa semana. Está tudo certo. Agora, a Hal Turner trouxe aqui uma publicação, hoje, em seu blog, também bastante curiosa. Uma notícia bem curtinha. Ele disse que um jato de passageiros da Gulf Stream foi ocupado por militares israelenses e dirigiu-se para Moscou. Está em caminho, ou em voo, em direção a Moscou. Bem, esse jato de passageiros pertence às forças de defesa de Israel e entrou no espaço aéreo da Bielorrússia, diz Hal Turner, ao longo de uma rota de voo que parece ir em direção a Moscou. Nenhuma outra informação sobre este voo até o momento, mas ele mostra aqui a foto do roteiro deste jato que pertence às forças de defesa de Israel. Hal Turner disse que, com circuitos de inteligência, falando sobre ataque militar israelense iminente contra o Irã, a pergunta que fica é o que Israel esperaria conseguir enviando um jato de passageiros da IDF para Moscou? Na verdade, ele deveria perguntar quem está dentro deste avião, deste jato de passageiros dirigindo-se a Moscou? Provavelmente, algumas lideranças políticas para receber de Putin, pelo menos isso, o compromisso de que a Rússia não se envolva no conflito. Mas fica aqui, então, a notícia bastante curiosa. Um jato pertence a um jato de passageiros, pertencente às forças de defesa de Israel, estaria se dirigindo a Moscou. Vamos aguardar o desdobramento desta informação. Normalmente, quando se trata de informações que têm a ver com a Rússia, Hal Turner acerta, porque ele tem, de fato, fontes muito importantes lá no país de Vladimir Putin. Vamos aguardar. Pode ser que se confirme mesmo que um grupo de políticos, lideranças políticas israelenses, foram para uma conversa, um tete-a-tete, com Vladimir Putin. Outra notícia curiosa, vejam só, a FEMA, que é governo, que é uma agência de governo, é uma instituição governamental, que ajuda nas catástrofes, mandou um e-mail para os seus agentes, que estão operando na Carolina do Norte, para que recuem ou voltem às suas bases. Esses agentes estão tentando ajudar os desabrigados, e foram informados por e-mail pela FEMA a deixarem imediatamente os seus locais de trabalho e dirigirem para as suas bases. Motivo? Bem, quem informou isso foi o Newsmax. O motivo é que grupos armados, milícias armadas, estariam caçando a FEMA, ou caçando agentes da FEMA. É claro que muita gente já comentou a esse respeito, dizendo que sim, existem nas redes sociais ameaças por parte de paramilitares, ou milícias armadas, contra agentes da FEMA, porque se sentem intimidados com sua presença nos locais das tragédias. Outros dizem que isso é prenúncio de uma guerra civil, porque esses grupos armados fazem parte também do staff militar norte-americano. E aí, claro, não faltam aqueles para dizer tic-tac, a hora da guerra civil está chegando. Calma, nem tanto à terra, nem tanto ao mar. Há, sim, muita preocupação hoje de conflitos armados nos Estados Unidos, principalmente depois dessas tragédias climáticas, porque ficou sempre, ou tem ficado sempre essa ideia, essa sensação de que algo muito estranho, muito, muito estranho está acontecendo com o clima, desde aqueles incêndios misteriosos no Havaí. Então, já tem gente dizendo que tudo isso é parte de um programa do governo para tomar as terras dos produtores, principalmente no estado da Carolina do Norte, que é rico em lítio. Há muito comentário a esse respeito. Mas, para todos os efeitos, parece que sim, a FEMA mandou este e-mail aos seus agentes para que, no mínimo, tomem bastante cuidado. É outra notícia que a gente tem que ficar aqui monitorando para ver o desdobramento. Curioso, não? Bastante curioso. Bem, eu teria mais informações, mas o vídeo já está muito longo, então eu vou ficando por aqui. Antes, contudo, quero mandar um abracito para o anacleto Bernardes Neto. Ele se tornou membro do canal, ele diz que é fã desse canal, e mora no bairro do Horto Florestal, em Belo Horizonte, Minas Gerais. e pediu um abracito, se for merecedor. Claro, é claro que você é merecedor, é super merecedor. Então, está aí um imenso abraço a anacleto Bernardes Neto. E também um super abraço para o Ellison Tramontano. Ele diz que vê todos os meus vídeos, vê os meus vídeos todos os dias, pois trago muitas informações. Parabéns pelo canal, eu acho, diz ele, que não vou ganhar um abracito, mas mesmo assim continuarei assistindo seus maravilhosos vídeos informativos. Um grande abraço. O mesmo Wellington, você ganhou sim um abracito. O Ellison Tramontano. Um imenso abraço, um beijo no coração, Deus te abençoe, muito obrigado. E se você quer ganhar um abracito também, torne-se membro desse canal. A membresia é super baratinha, mas é o que nos mantém aqui na plataforma. Por pelo menos mais algum tempinho, mas muita gente está deixando de ser membro. Então, parece que, quem sabe, a gente não continue por mais muito tempo aqui no canal. É, aqui na plataforma. Porque realmente, para depender apenas da monetização, está difícil, a monetização do YouTube está fraquinha. Então, a sua membresia é realmente muito importante. Torne-se membro, você também, e receberá um super abracito. Até depois, se Deus quiser. Amém.